Eu fiz campanha dele, mobilizei no meu canal, fundos, queria saber qual é o sistema, primeiro mobilizei 3 medicais a nível nacional, imagine que mais de 1 milhão de pessoas tiraram 3 medicais, quantos milhões ganhou o VM7 com o apelo de 3 medicais que eu fiz, fiz o apelo de 4 medicais, fiz o apelo de 12 sistemas, fiz o apelo de 11 medicais, fiz o apelo de 50 medicais, fiz o apelo de 1.000 medicais. Para que? Para ele conseguir controlar os mídias, controlar todas as despesas básicas, para ter a maior visibilidade, nem autodô, dentro da cidade de Maputo não tem, como é que essa pessoa vai para Ponta Vermelha, cai na cabeça, é melhor cair na real, autodô, uma placa publicitária que não tem nada a ver, cada um só quer tapa, ninguém está a impedir ali, tem autodôs vazios que não estão preenchidos, mas já não consegue investir na poupa vitória dele, mais de que ninguém, todo mundo sabe que o governante gosta de mídia, por que que ele não quer investir para todo mundo ver que está ali a passear? É porque ele já sabe que já perdeu, simplesmente é entreter a vocês, para dizer que houve fraude para vos pôr a marchar, então o que eu posso vos aconselhar, vocês que estão a seguir a ele, vão ao ginásio, comecem a treinar, para ter energia de correr um ano, a reivindicar os resultados, porque não vão ganhar, 80% a DIPA, Ferlim, e sou candidato, e eu estou a ouvir dizer claramente isso, e se disseram que vai ser fraude, vão roubar o maior ladrão que vai ganhar, porque nem o Venanço é transparente, quanto dinheiro está roubado? Um, porque a partir do momento que ele não consegue ser transparente, é que está roubado para algo do povo, o Venanço, a partir do momento que está a esconder, é a partir do momento que ele está a esconder o acordo que fez com Podemos com os outros, é porque sabe que ele escreveu ali, é um exagero, sabe que o segredo que está ali não serve, por isso muita gente está recuando, é o segundo que eu ouvi, o que levou, eles não fecharam com a RD, ele queria 80% do valor da Assembleia da República, quando eles estivessem lá, para representar a bancada parlamentar, seja verdade ou é mentira, mas eu ouvi essas percentagens, e eles tentaram negociar até 60%, e ele depois não deu mais feedback, foi aquilo que eu ouvi, pode não ser verdade, então, já eu não sei qual foi o acordo financeiro que o VEM fez com, se é uma coisa limpa, uma pessoa que quer dividir o bem comum, com todo dia, pode mostrar, não pode estampar o solo com a peneira, eu não tenho nada pessoal contra o VEM, ele sabe mais do que ninguém que eu apoiei, eu dei várias estratégias a ele, quando eu estava em Gana, eu disse ao Venanço, que ele tinha que se aliar com o MDM, porque tem um assento parlamentar, ali antes com o MDM, qual é o ganho que teria? Porque o MDM vai controlar a nível nacional, e eu falei com o Lutero Sumão, ele estava disponível a renunciar a favor do VEM, e o Venanço disse que quando chegasse aqui, em Moçambique, haveria de negociar isso com o VEM, com o Lutero, e não fez. E eu disse mais, pode pedir perdão, a Cade, deu um valor a Cade, por ter usado o nome dele, que simplesmente eles não foram apurados, ele não disse não, tu disse, ele concordou. E eu lhe disse, pega todos os focal points das províncias, lhe coloque nesse acordo que você vai fazer com esse partido, para que, para eles terem algum valor de ganhos dele. Ele disse sim, não disse não. Mas quando ele foi assentar, a partir do momento que ele não colocou os 90 e os outros, é que simplesmente o governo dele não é inclusivo. É algo pessoal, em poucas palavras, o VEM, mas ninguém sabe que não vai ganhar. Eu não traí, não sou traidora, não sou infiltrada. Estava numa causa de querer trazer a mudança dentro de Moçambique. E também, no meio dessa luta, eu percebi que o moçambicano não é pessoa para você lutar pela causa dele. O moçambicano não tem posição. A partir do momento que eu vi resistência na transparência do povo, não do Venaço, eu vou perceber que não é o povo que eu tenho que lutar por ele. Estou para ser sincero. Aqui é salve quem puder. Não é o povo que tem que determinar o que eu devo fazer. Quem quiser seguir o povo vai cair na ratoeira. Quem quiser seguir o povo vai se dar mal. O povo hoje tem no dia, amanhã está tirando a compéria. Então não é o povo que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir aquilo que eu acho que é melhor para mim. E que é melhor para a minha província, que é melhor para a minha nação. Que é melhor para o meu distrito. Eu já disse algumas coisas do meu distrito, não percam tempo. Se quiser, continuem. Não lhes obrigo. Mas eu já saltei do barco. Não vou apoiar. Estou até aqui, abertamente, a renunciar abertamente o meu apoio ao Venaço Muliani. Estou a renunciar. Estou a renunciar naturalmente no apoio a ele. Não lhe usei, não fintei. E como haver existência, pode entrar no meu canal. Mudei tudo.